Em meio a organizada as subredientes, ao coração dos coedas, os piromínos versos e canções de amor. Mas que significado teria essa palavra para Onésimo, o escado saindo da casa de Clemão? Que estradas teriam levado a ter o bem até a transformação completa do Senhor Jesus Cristo? Onésimo, o refugiado urbano, temi em si mesmo o anseio de tantos outros homens pelo mundo. A minha alma deseja teologia, cantou o salmista. E em todos os tempos, em todos os lugares, a alma humana, angustia-se na triste ausência de Deus. Entre as multidões necessitais, como pode ficar na viagem das prisões, existem milhares de pessoas desesperadas e músicos do Senhor. Paulo, o apóstolo, conduziu Onésimo, até a fonte de água da vida. Mas e hoje? Que irá dar essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo? E que agora, em parte de agora, possamos refletir e pensar juntos e buscar novas versões, até essa vocação sublime para a qual fomos chamados. Fiz por todo mundo e pregai o Evangelho. Atenção, atenção! Foi o que eu vi com minha gente para a história que vamos contar. É uma história feita de brilho, grandeza e de muito amor, a honestidade, valente, rico e transformador. História de muita beleza, coragem e grande amizade entre o servo e seu Senhor. Era uma vez um homem, uma dor, um refugiado urbano. O seu nome era Néstor. Fiquem bastante atentos, participem da história e levem avante o bom exemplo. Escutem os ensinamentos, nos postos daquele homem que venceu a escravidão. Onésimo, o desesperado escravo que encontrou a liberdade. Aqui no Brasil e no mundo todo, existe também um homem como Onésimo, que carece ver a luz. E vejam bem, somos nós, candeiras de Jesus, os portadores do recado. Onésimo, o irmão amado, pode estar hoje em qualquer estilo. A alcornilha de Jesus para todos os escravos. Vamos ressaltar a glória das trevas, todos os tristes. Porque Deus existe e nos mandou Jesus entre todos os pobres e servíveis. Amém. 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 Cheio de tanto sofrer. Eu quero ser livre, meu povo. Poder andar pelas estradas, conhecer o mundo. Porque o mais profundo em mim, o sentimento de ser livre. Eu não nasci para ser escravo. Ninguém é escravo. Deu em mim uma enorme amargura. O sofrimento sem fim. Enche o meu peito. Eu quero o direito de ser feliz. Vá embora, Amém. Pobre, Amém. O mundo te espera. Você pode ser feliz. Eu? Claro, claro que sim. Chega de amar os cabalho puro. As estradas estão livres, como eu também quero ser livre. Vá embora, Amém. Espera, Amém. Leve seu coração ao mais alto que os todos os pássaros. Mas... Cuidado, Amém. Que coisa você anda bem contigo? O meu sustento era essa. O que você tem a ver com isso? Seu sustento, não é? Espera. Tirando para o vento. Imagina esse filme agora de escola. Deixa. Seu que todos devemos esconder se fizermos na vida alguma coisa. E além do mais, ele tem razão. Somos explorados, massacrados todos os dias sem dinheiro para nada. Cuidado, Amém. Você não tem tempo a perder. Pode ter alguém. Sim. Eu vou deixar minha dor pelas estradas. Adeus. Adeus. Igual a Deus. Amém. 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 Como será o Túl o nosso país? Surge a pergunta Olhar e na alma De novo Cada vez mais Graça domina As ruas Dos morros Cada vez Dos meus dinheiro A sobreviver Onde andará A justiça Outrora perdida Só minha resposta Na voz E na vez De quem Amar Homens com tanto Poder E nenhum Coração Gente que compra E que vende A moral Da nação Brasil Brasil Olha pra cima Existe uma chance De ser novamente Feliz 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 Tantas estradas Tantas estradas Ainda não Descorretas E de todos Que vamos A razão Soam pedidos de socorro De baixo Dos cacunços Os alunos Das avelas Ou os vivos Abatamentos O sentimento É o medo Medo É gente Sem esperança Criança Criança Fez de desmola Corazão Minha Mata Tenha ameas Que ninguém Quer ouvir Eu desço lá do louco Pra arrumar o meu salão Mas quando perto Por justiça Ninguém Me escuta Corra médico Não se canse De correr Leva teu vidro No peito Chega de tanto Sofrer Maria Maria O menino Me orou Tem que levar Para o hospital Mas volta agora Tá tão escuro Lá fora E essa hora Já não tem mais ônibus Tu sujeca o coração Dentro do peito Veja sua magia Não trata Tanto assim Olha Não adianta levar O pequenininho No hospital tem greve Não tem nem crianças Greve Mas se louco nessa E se o menino morrer Ninguém vai saber É filho de gente Pobre Greve A dignidade humana Também está em greve Mas temos que lutar Pelos nossos direitos Para as mãos Atenção Estamos em greve Ninguém passa Pelo portão Greve Greve Pedra Quer mais para as mãos A A Pedra E Maddy Ravir Ravir Maddy 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 Boa noite. Boa noite. Hoje, não tenho família, não tenho casa, não tenho nada. Sou essa dor no peito. Tão é da minha alma. Eu tenho um Ares. Sim. Lá na cadeia, tem um monte de homens como eu. Os considerados por vocês, o lixo humano. Você sabe o que é isso? Sim. É uma navalha. Eu posso tirar sangue de mim. E cortar você. Calma, calma. Hoje eu escolhi a minha morte. Essa é a minha sorte, eu sei. Debaixo do meu adulto, tinha um mendigo. Era um homem triste. Mas acho que já morreu. Acorrelado ou doente, ninguém sabe. Ninguém viu. Ah, era apenas um homem triste. Quando eles compõem os muros da cidade. Agora só existe ver, não há mais felicidade. Presta! É preciso correr para o ônibus. Cuidado! Aperito com todo lado. Mas o que é isso? Você vai deixar na sua casa? E depois pra onde vai? Não importa. Mas quero ir embora. Já não suporto mais meus pais. E além do mais, estão separados. Nem iva mais pra mim. Sim, eu sei bem o que é isso. Estou passando mesmo lá em casa. Mas olha, não deixe de ir ao bairro. Marcelo vai levar os maculhos. Ai, meu Deus. E eu não tenho mais dinheiro. Às vezes eu me sinto doente. Tanto doente. Eu queria parar, mas... Olha, ele conseguiu com a minha. Então, você vai? Tanto doente. Socorro! Por favor, alguém venha nos ajudar. Quem pode nos salvar? Vá, padre Rézimo. Cuidado com os tiras. Cuidado com o tiro, parceiro. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.